Por muitos anos, a Árvore Branca cresceu diante da Casa do Rei em Minas Anor, muda daquela árvore que Isildur trouxera das lonjuras do mar, de Númenor. E a muda antes dela tinha vindo de Avalone, e antes dessa, de Valinor, no dia antes dos dias, quando o mundo era jovem. A Árvore Branca de Gondor Olá Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? A Árvore Branca de Gondor é descendente de outras árvores plantadas em Gondor, em Númenor, em Tolerésia e em Valinor. Mas antes de contar toda essa história, já dá o like aqui no vídeo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve e depois clica no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Telperion foi uma das duas árvores de Valinor que iluminava em tom prateado ao lado de Laurenin, que iluminava em dourado. Telperion foi a primeira das duas a ser feita. Tinha folhas de cor verde escura que brilhavam em prata na parte de baixo. Seus galhos eram enfeitados com flores brilhantes que derramavam uma chuva de orvalho prateado. Embora tenha sido destruída, uma parte dela sobreviveu. Uma de suas flores foi levada aos céus pelos Valar, e ela se tornou a Lua, que era carregada por Tilion, um maia do povo de Oromer. Varda também utilizou o Orvalho de Telperion guardado em tonéis para criar novas e mais brilhantes estrelas antes do despertar dos Elfos. Como Telperion era a árvore mais amada pelos Amanir, ou seja, os Elfos de Aman, Yavanna resolveu fazer uma espécie de réplica dela para os moradores de Tirion. Era uma árvore chamada Galacilion, sendo que o elemento Sil desse nome significa provavelmente Árvore de Prata Radiante. Feita à imagem de Telperion, no entanto ela não gerava luz própria. Foi plantada no pátio da cidade de Tirion, em frente a Middon Eldalieva, a Torre de Ingwe, o Rei Supremo dos Eldar. Provavelmente, milênios depois, é a Galacilion que Legolas se refere quando vê as Portas de Durian em Moria, e afirma que ali está a Árvore dos Altos Elfos. Galacilion teve muitas mudas espalhadas por Eldamar, ou Casa Delfos. Para quem não se recorda, era a área habitada pelos Eldar em Aman, que englobava a parte da Calakiria, a margem mais oriental do Reino Abençoado e também Tolerência. Para relembrar os principais pontos de Aman, assistam lá ao TT nº 136. E como de tudo o que havia em Valinor, o que eles mais amassem era Árvore Branca, Yavanna fez para eles uma árvore semelhante a uma imagem menor de Telperion, com a diferença de que ela não emitia luz de seu próprio ser. Galacilion foi ela chamada no idioma Sindarin. Essa árvore foi plantada nos pátios abaixo da Myndon, e ali floresceu, e suas mudas eram muitas em Eldamar. Dessas, uma foi mais tarde plantada em Tolerência, e ali visejou, sendo chamada de Celeborn. Depois, com o transcorrer do tempo, como está relatado em outro trecho, surgiu Nimloth, a Árvore Branca de Númenor. Portanto, uma dessas descendentes de Galacilion se desenvolveu em Tolerência, e seu nome era Celeborn, o mesmo nome do marido de Galadriel, mas sem relação com ele. Então, olha só a sequência. A partir da imagem de Telperion, veio Galacilion. De Galacilion veio a muda que se tornou Celeborn. De Celeborn saiu a muda que se tornou Nimloth em Númenor. E a partir daí vieram as Árvores de Gondor. Os Eldra costumavam aportar frequentemente em Númenor, e levavam muitos presentes para os Númenorianos. Certa vez, eles trouxeram uma muda de Celeborn para representar a amizade entre as duas raças. O nome dessa muda era Nimloth. Não confundir com a esposa de Dior, que teve o mesmo nome. Nimloth significa algo como Flor Branca. Ela foi plantada no Pátio do Rei em Armenelos. Suas flores apareciam com o pôr do sol, e seu perfume enchia a noite da cidade real. O penúltimo rei de Númenor, Tar Palantir, fez uma profecia de que quando aquela Árvore Branca morresse, chegaria ao fim a Linhagem dos Reis. Pois após 3.262 da Segunda Era, por influência de Sauron, a Árvore Branca foi derrubada, e sua madeira utilizada no fogo da religião criada por Sauron em adoração a Melkor. Mas, na noite anterior à derrubada, Isildur conseguiu acessar a árvore e retirar a muito custo e perigo um de seus frutos. Esse fruto deu origem a uma muda que foi levada por Isildur em seu navio junto com aquela frota dos fiéis, os seguidores de Elendil, que partiu para a Terra-média. Contudo, quando Amandil ouviu rumores das más intenções de Sauron, sentiu o coração pesaroso, sabendo que no final Sauron sem dúvida faria valer sua vontade. Falou então com Elendil e com os filhos de Elendil, relembrando a história das Árvores de Valinor. E Isildur não disse palavra, mas saiu à noite e realizou um feito pelo qual conquistou renome em tempos futuros, pois entrou sozinho e disfarçado em Armenelos e chegou aos Pátios do Rei, acesso que era agora proibido aos fiéis. Foi ao local da árvore que era interditado a todos por ordens de Sauron, e a árvore era vigiada dia e noite por guardas a seu serviço. Naquela época Nimloth estava escura, sem nenhuma flor, já que o outono estava avançado e seu inverno se avizinhava. E Isildur passou pelos guardas, tirou da árvore um fruto que dela estava suspenso e se voltou para ir embora. Os guardas, porém, foram alertados e atacaram Isildur, que lutou para fugir, recebendo muitos ferimentos e escapou. E como estivesse disfarçado, não se descobriu quem havia posto as mãos na árvore. Isildur chegou bem machucado ao porto de Romena e entregou o fruto nas mãos de seu avô Amandil, que era o senhor de Andúni na época. Amandil abençoou o fruto e o plantou em segredo. Na primavera seguinte, um broto nasceu e cresceu. Quando saiu a primeira folha, Isildur finalmente se recuperou totalmente dos ferimentos. Essa muda trazida por Isildur foi plantada em frente à sua casa em Minas Íthil, a Torre da Lua. Esta foi a primeira Árvore Branca de Gondor, mas ainda haveria outras três além dela. Com o retorno de Sauron à Terra-média, ele lançou um ataque surpresa em 3429 da Segunda Era e capturou Minas Íthil, tocando fogo na Árvore Branca. Mas Isildur novamente, a muito custo, conseguiu escapar com uma muda da Árvore. Isildur foge para o norte para encontrar Elendil, enquanto Anárion fica para proteger Minas Anor e Osgiliath. A muda ainda estava com Isildur. Depois, no ano II da Terceira Era, Isildur planta aquela muda nos pátios de Minas Anor, em memória a seu irmão Anárion. Lembrando que Minas Anor é a cidade que viria a ser Minas Tirith, sobre a qual nós falamos tudo lá no TT número 124. Essa segunda árvore durou até 1636 da Terceira Era, quando a Grande Praga assolou Gondor e matou, inclusive, o seu então rei, Telemnar, e seus filhos. Portanto, ela viveu ao todo 1634 anos. Mas o rei seguinte, Tarondor, plantou uma terceira muda da Árvore Branca em 1640 da Terceira Era, agora já na renomeada Minas Tirith. Tarondor era sobrinho do rei anterior, e de alguma forma encontrou essa muda para plantá-la. Ela durou 1232 anos, até 2872 da Terceira Era, morrendo ao mesmo tempo em que o regente Belector II. Dessa vez não sobrou mais nenhuma muda, e a Árvore Morta foi deixada no pátio da fonte de Minas Tirith por 147 anos, aguardando o retorno do rei. Ela ficou lá até 3019 da Terceira Era, quando assumiu o trono o rei Elessar. Por determinação dele, a Árvore Morta foi retirada e respeitosamente levada para a Rua Silenciosa, nas tumbas dos reis. Por um acaso do destino, com o auxílio de Gandalf, Aragorn encontrou uma muda da Árvore Branca plantada no Monte Mindoluin, bem acima da cidade. O rei então plantou aquela muda em seu lugar no pátio da fonte, e ela floresceu. Então Aragorn se virou, e havia uma ladeira de pedra atrás dele, que descia da Orla da Neve. E quando olhou, percebeu que ali, solitária, em meio à desolação, estava uma coisa viva. E ele subiu até ela e viu que exatamente da Orla da Neve nascia uma muda de árvore que não ultrapassava 90 cm em altura. Já exibia jovens folhas longas e belas, escuras na face superior e prateadas por baixo. E sobre sua esbelta copa carregava um pequeno cacho de flores, cujas pétalas brancas brilhavam como a neve iluminada pelo sol. Então Aragorn exclamou, E, o tu vienes! Encontrei-a! Veja! Aqui está uma descendente da mais velha das árvores. Mas como veio parar aqui? Pois ela mesma não tem mais de sete anos de idade. E Gandalf, aproximando-se, olhou para a pequena árvore e disse, Realmente esta é uma muda da linhagem de Nimloth, a Bela, e esta foi uma semente de Galacilion, que nasceu do fruto de Telperion dos muitos nomes, a mais velha das árvores. Quem poderá dizer como ela veio parar aqui na hora marcada? Mas este é um antigo local sagrado, e antes que os reis caíssem ou a árvore secasse no pátio, um fruto deve ter sido plantado aqui. Pois comenta-se que, embora o fruto da árvore raramente fique maduro, mesmo assim a vida que existe dentro dele pode dormir através de muitos e muitos anos, e ninguém pode predizer o tempo em que despertará. Lembre-se disso, pois se algum dia um fruto amadurecer, ele deve ser plantado para evitar que a linhagem desapareça do mundo. Aqui ele foi colocado, escondido nas montanhas da mesma forma que a raça de Elendil ficou escondida nos ermos do norte. E apesar disso, a linhagem de Nimloth é muito mais antiga do que a sua Rei Elessar. Música 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 Então é isso pessoal! Hoje nós tivemos que ir fundo ao passado para descobrir todas as origens da Árvore Branca de Gondor, cuja última descendente foi aquela plantada pelo Rei Elessar quando começou o seu reinado. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo! Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, clica aqui no botão de se inscrever e clica no sininho para ativar as notificações e não perder mais nenhum conteúdo. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visitem o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien, de C.S. Lewis ou de qualquer outro autor lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como fazer isso é só clicar no link que está aqui embaixo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau!